Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Espero que sim. Estamos de volta com mais uma edição da TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo, sempre aqui diretamente no canal do YouTube da GESP, trazendo muitas novidades boas para você, cursos que trazem conhecimento, conteúdo e qualidade para a sua vida. Hoje eu vou falar de mais uma turma que está sendo aberta, as inscrições vão até dia 23 de outubro, de um curso que está sendo oferecido na parceria vitoriosíssima da GESP com a INAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Trata-se do curso Relações Interpessoais e Feedback. A primeira turma fez muito sucesso e agora abriram inscrições para a segunda turma desse curso fundamental para o dia de hoje, que vai ensinar ferramentas para a gente melhorar a nossa relação no ambiente de trabalho, o feedback. Então, Relações Interpessoais e Feedback é um curso que eu recomendo demais, vale muito a pena você fazer, ter carga horária de 21 horas, tá certo? Vai ser totalmente online pela plataforma Zoom, vai acontecer dos dias 9 a 13 de novembro, das 8 da manhã a meio-dia e 10, segunda a sexta, e é um curso que tem inscrições, como eu falei, até o dia 23 de outubro, então tem tempo de você se inscrever com calma, com tranquilidade, o link para a inscrição está aqui na descrição desse vídeo, você clica lá e vai ser direcionado para o site da INAP e aí se inscreve facilmente. Relações Interpessoais e Feedback é um curso essencial e a dica de hoje dessa edição do TV GESP, tá certo? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até breve, sempre por aqui, no canal do YouTube da GESP. Tchau, tchau! Tchau, tchau!